Música Os deputados que compõem a Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto que altera a lei de 1966. A proposta prevê a ampliação de prazo de validade para negativas de débitos estaduais de 60 para 180 dias, seguindo o prazo praticado no âmbito federal. A medida deve favorecer o ambiente de negócios do Estado. Ampliar para 180 dias a validade de tais certidões contribuirá no processo de desburocratização e na busca do fortalecimento da economia em respeito aos princípios da livre iniciativa da atividade econômica. Os deputados também aprovaram o projeto de autoria do governo do Estado que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem no ano passado. O projeto permite que prefeituras continuem recebendo as verbas mesmo depois do término da vigência dos decretos de calamidade pública editados em 2020. A medida deve beneficiar os municípios de Bom Jesus do Oeste, Ipoaçu, Palmitos, Romelândia, Saltinho, Serra Alta e Sul Brasil. Diante desse cenário, concluo que o presente projeto de lei 0234.6.2021, na sua forma original, não contém óbvices de ordem financeira e orçamentária e que impeçam o prosseguimento da sua tramitação processual. 0234.2021, na sua forma original, não contém óbvices de ordem financeira e orçamentária. 0234.2021, na sua forma original, não contém óbvices de ordem financeira e orçamentária.